Estamos fazendo a nossa primeira parada para agrupamento aqui na Avenida, na Rodovia dos Bandeirantes. Fizemos a largada lá no Shopping JK. Aqui é quilômetro 50, 50 e pouco desse posto aqui, Lago Azul da Bandeirantes. Mas como foi um pouco complicado, são muitos carros, são mais de 100 carros. Olha o RX-7. Como são mais de 100 carros saindo, a gente fez essa parada agora aqui para fazer um agrupamento. Porque o caminho depois é uma estradinha menor, não é uma estrada tão grande contra Bandeirantes. Aí é mais fácil do pessoal se perder. Aí está todo mundo parando, aqui a aventadora adesivada de preto fosco. SLK, RX-7, GT3, 997 Mark I, E63. A gente veio acompanhando os carros madrinhas que foram fornecidos pela Itatiaia, que é uma MG GTS, uma C63 S das novas. Tem essa série S63 também. Olha que legal aqui a evolução do GT3, o atual 9991 GT3. A polícia ali está meio em cima, é muito carro. Aqui é a GT3 997, F430, R8 foram direto, não pararam. Vou mostrar um pouco aqui. Aqui tem muita gente para chegar ainda. Estou vendo a fila que está se fazendo ali. Bom, vou mostrando. O SLS, legal que agora a gente pega os carros andando. Eu fiquei logo com o meu carro na saída do JK, para não ficar longe do carro madrinha. Então, eu não peguei os carros acelerando, agrupados lá dentro. Então, aqui vai dar para pegar um pouco dos carros ligados. SLK, WRX Hawk. Um Corsair, acho que é 1.4, M3 e 36, 911, carreira S, 370Z. Desculpa. Bastante carro parado já aqui, WRX, Califórnia. Olha quem está aqui. A outra Aventador Roadster. Boxster S981, BMW M4. R8, V10. Lá atrás tem uma M3 e E92. Boxster, Audi S3. R8. S3 do antigo. C63. RS6. Aqui, olha. Placa do Paraguai. Ele está acelerando bastante. Ele está com o Carthus e Ferrari. Mustang GT, Jaguar F-Type. Eu não sei. Eu vou até conversar com o pessoal da organização. Acho que eles fecharam esse estacionamento aqui para o evento. Não sei. Rapid 458. Essa aqui está com escape. Se eu não me engano, esse carro aqui é capristo. Ela está roncando demais. Preciso conversar com o proprietário. Eu sei que tem duas Spiders amarelas e tem escape. Aqui, como a gente começou e terminou o outro vídeo. 355 Berenetta. Pluto EDF. Olha essa cor no sol. Não sei se a GoPro vai pegar, mas olha essa cor no sol. Que coisa maravilhosa. Acho que é o azul mais bonito da Ferrari. Eu gosto muito do Scosa, que é um azul escuro. Um azul marinho. Legal pra caramba. Turbo PDK com escape. Outra Turbo. 997 Mark I. Pra cá não veio mais nada. Deixa eu ver. A 45. Boxster. É, tem bastante carro mesmo. Turbo 996. Tem mais carro lá na frente. Deixa eu ver aqui. A Galhardo. Ali, Spyder. LP560 atrás 4. A CLS 63 da nova, que eu não mostrei muito lá. Vou mostrar o interior dela aqui. Legal, um café com um marrom mais claro. Um jetta aqui que o cara colocou a frente do GLI. Roda BBS, acho. Ali é um Infiniti. Não, é um Genesis G35 ali. 335. BMW 1M Valencia Orange. Maravilhosa. M6 Grand Coupé. Vamos ver pra cá. Algumas coisas novas. O RX7 que eu já mostrei. Jaguar F-Type S. Camaro SS. M3 Z92. Interlagos Blue. Jaguar F-Type S. Ali tem o 370Z. Se eu não me engano, esse carro tem que tibir turbo. Carreira 993. Olha a variedade. Turbo. 430 Scuderia. Olha aqui, ó. Isso aqui é legal. A Challenge Stradale, que foi a primeira... O carro que inaugurou, né? Segmento semipista na Ferrari. Aí, alguns anos depois, mesma coisa. F-430 Scuderia, não. 430 Scuderia, né? Que foi, no caso, da F-430. E é isso aí. Não temos uma especial, infelizmente. Senão, a gente faria essa comparação também. Olha lá. 458 azul. Azul. Cinza. GTI Camaro SS. M135. 360 Modena. Uma 135 lá atrás. Boxster Spyder. Cayman. Audi A3. Turbo PDK. E-63 da Nova. Carreira. 997 Mark I. SL-63. M135 Azul. Aqui é um Passat. Perua. Uma outra Modena. GTI. Aqui é uma 335. Camaro Antigão. E a M5 E39 lá atrás. Turbo PDK abastecendo. Panameira GTS. Outro WX Hawk. SLK 55. Aqui a gente faz a volta. Eu não sei se foi todo mundo que veio pro passeio. Aquilo ali lá em cima é o drone do evento. Humilde o drone do evento. M135. Ali tem a 308 GTS. Queima S que eu mostrei agora. Muito, muito, muito carro. Muito carro. Tá um calor desgraçado, meu. Tá muito quente. Eu só vi uma estradalha. Aqui. Acompanhar o queima rapidinho. Passar mais rápido. BMW 135 aqui. Que nem eu mostrei antes. Aqui. Esse A3 tá cheio de upgrade. 308 manobrando ali, ó. Nossa, é rarantinha. São bonitinhas, pequenininhas, não? Bom, M135. M3 E92. Aqui acho que é uma 435. Chevrolet Grand Sport. 348 GTS. Carreira S. Manobrando. C63. M6 Grand Coupé a traseira agora. GLA 45. RSQ3. Azul, linda. 335. C63 Coupé. Isso aqui tudo eu mostrei. Então é mais ou menos isso aqui. Vamos dar uma geral ali na Aventador Holdster. Vou mostrar um pouquinho dela. Agora no sol, né? Bom, ela tá com adesivo preto fosco. Imitando o Nero Nemesis, que é o preto fosco da Lamborghini. O interior ali não funcionou nada. Como eu falei, ela tem aquela pega de alcântara no volante. As rodas de One, que tinham acabamento prateado, estão preto gloss. E é isso aí. E o engraçado é que ela preta fosco os detalhes de fibra de carbono, que ela é bem completa. O exterior dela fica um pouco escondido com preto fosco. E é isso aqui, o RX-7. Que legal. Vamos ver pra cá. Tentar fazer um vídeo sem parar. Tá vendo ali como a porta por dentro dela é amarela? Então é adesivada. Ali alguém errou. Errou a entrada. Evo. Spotback. GT3. Tudo de novo aqui. Tem um M. Tá com escape aquilo ali, ó. Aquilo ali não é ponteiro original, eu acho. 991 GT3. Legal, dá uma geral nela agora. E o AMG GT-S. Legal. Eu vou parar por aqui, se aparecer mais alguma coisa bacana, eu gravo de novo ou até Cabril. Tinha desligado a GoPro, aí chegaram mais carros. Ah, junto com o MP4, produz esse vinho vermelho, né. Aí eles pararam os carros numa fila assim. Aí o legal é que dá pra mostrar a todos. RS6, da Pit Stop Shop. A45. Turbo PDK com uma roda bem bacana. Ah, esse aqui não é PDK não. Mecânica, 997 Mark I. UTT. Da Pit Stop também. Turbo. Turbo. Camaro SS. Olha esse carro no sol, meu. Mini JCW. Ali tem uma 458 Spider, só que tem muita gente em volta, não vai dar pra mostrar. A458 aqui. Cinza. Rapide. M235, GTI. Turbo. ML63, Cayman. M135. M135. Esses eram os que estavam entrando naquela última fila lá, né. Outra M135, uma Modena lá embaixo. Aí chegou o MP4. Muito bonita essa cor na luz também. Ah, parou de frente a aventador Roadster. Olha ela aqui, ó. Que legal. Vem agora, Léo. Mostrar o interior. Também acho que ela é moda, né. Moda preta, né. A maior parte é tudo Alcântara, com costura vermelha. E a parte de dentro dos bancos é de Alcântara também. Bastante fibra de carbono, bonita a fibra de carbono da McLaren. Aventador Roadster. Aqui uma LP560. Coupé. Que parece ser irmã da Spider ali. Com quase a mesma configuração. Aí aqui o 370Z. Jaguar. Muito carro, gente. E calor pra caralho. Muito quente. Aí a gente vai pegar umas instruções com o pessoal da organização aqui do Motor Grid. Estamos indo rumo a Cabreúva. Condomínio fechado lá. Fazer um almoço lá. E é isso. Vamos pegar mais um pouquinho de estrada aí. Uma estrada secundária, fora da Bandeirantes. Pra ir até Cabreúva. E acho que é isso. Próximo vídeo a gente tá lá no condomínio. Valeu. Fala pessoal. Aqui é o Matheus. E agora nós estamos na segunda parte. A CMA3 tá vindo aqui. Começar a falar. CMA3 Nova S Model. Bom, agora a gente tá aqui no portal Japi. Que é um condomínio de luxo aqui em Cabreúva. Que tem até campo de golfe e tudo mais. E vou mostrar os carros que vieram aqui na parte do passeio. E começando com os carros da Itatiaia. A CMA3 Nova e a CLS 63 Nova também. Ah, e esse aqui foi o drone do evento, né? Pra você ver o nível. Classe A Sport. Gosto muito dessa grade dela, que lembra do conceito, que tava no salão do automóvel. Califórnia branca, com o interior vermelho. Linda também. RS7. Já do modelo 2015 pra frente. Tamanho do disco de freio do carro. A RS6 e a RS7 eu acho surpreendente o tamanho do disco. Também é um carro que dá mais de 300 por hora e pesa pra caramba, né? Os carros da Itatiaia ficaram guardados pra cá. Aí eu vou dar uma cortada rapidinho. Aqui é a parte onde é o fundo do restaurante que a gente tá. Onde o pessoal fez o almoço. Por 92 reais você comia à vontade. Serviu um batata frita e picanha na mesa. E parte de bebida, refrigerante, suco de todos os tipos. A cerveja era original, à vontade também. E caipirinha também à vontade. O pessoal chegou, acho que a gente tem uma hora que tá aqui. O pessoal tá almoçando ainda. Aqui tá a MA3. Das novas também. Também da Itatiaia. Linda. É diferente daquela lá que tá com a parte da frente toda com preto gloss. Eu ia cortar essa parte aqui. Acho que é melhor mostrar tudo. Mostrar um pouco do condomínio como é que é. Aqui é um... Acredito que é um mini campo de golfe. Acho que é pra criança. Talvez brincar. Não sei. Muito bonito aqui essa região de Cabriuva. Faz tempo que eu não vinha pra cá. As montanhas bem bonitas. Mini. WRX Shark. Aqui parece que tá um pouquinho menos quente que São Paulo. Mas só a impressão porque tá ventando. Civic SE. Audi RS Q3. Ali tem um Lancer Sportback. Subir pra essa primeira parte do estacionamento aqui. Bem bacana, pessoal. Parado no... Na grama. Vamos lá. Jaguar F-Type. S. Aqui é uma... Acredito que seja uma 335. Do lado da 308. É uma 335 ali mesmo. Primeira marcha era pra trás. Boxster S981. Tá um A7 indo embora ali. GT3 997 Mark I. Tá com o Neova, legal. Carro bacana. Gosto bastante. Camara SS. 991. GT3. Esse tá com o escape original. Tem alguns que aqui no Brasil já estão com aquele escapamento Inotec. Que é legal pra caramba. Tem uma Boxster que tá indo embora. Vou passar rapidinho na frente dela. TT do novo. Turbo PDK. Audi S3. A45. A grande maioria aqui são todos os carros que vocês viram. Tem uma M4 ali. Vai virar aqui. E aqui, olha que engraçado. Essa capa é da Ferrari, mas tem uma performante embaixo. MG GTS. Aqui a performante que é a capa da Ferrari. 458. Rapid. Ali tem uma CLS63. Caraca, entrou uma bilha no meu orelho. Boxster indo embora. Insane 370Z com kit biturbo. MW1M. A M3 ali, não pode deixar ela. M3 E92 com as rodas Apex. 1M que eu sou apaixonado. Valência Orange. Linda. E aqui, se eu for parar pra pensar. Ah, o evento foi legal? Foi legal. Ah, foi legal mesmo? Foi. Tinha duas das três Lamborghinis Aventador Roster que tem no Brasil. Essa aqui é a amarela. Olha, o LED tá ligado, o vermelho embaixo. Essa aqui é a Gialo Orion que tá adesivada. E do lado... Ah, puta, Bianco Monossérias, o branco fosco da... Ou é Bianco Canopus, não sei. Tô na dúvida agora. A outra vem da Aventador Roster. As três que eu falo é... Essa aqui, a amarela. Dá até pra ver um detalhe ali, ó. Ah, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Amarela. E aqui, esse adesivo seria pra imitar o Neuronemesis. Que é o... O preto fosco da Lamborghini. Ali dá pra ver, ó. Como é que é o LED. Que fica mudando de cor. Vale a pena dar a volta nela, né? E as duas estão com esse sistema de escape aqui. Como se fosse um escape esportivo de fábrica da Lamborghini. Que tá ali, acessório original ali. As duas. Aí a outra Roster, aquela que tem... Que é famosa, que andou saindo... Na televisão, que é do... Que é do... Que é azul rutetis. Linda aquele a cor. É um prata azulado. Maravilhosa. A diferença aqui, ó. Que legal, ó. Da roda... Hyperione. E a roda Dione lá. E essa... Essa aqui é mais musculosa. Aquela lá... Parece que ela ia ser bem mais leve do que essa roda aqui. E as duas casas muito legais no carro. Duas rodas muito bonitas. Ai, ai. Vamos ver. Então a série 3. Isso aqui não é M135, né? Acho que é 125 só. Não, é M135. Do lado do concorrente dela aqui. O S3. Também do novo. Aquele carro ali já tem a versão nova, né? Que muda os faróis. Eu não descobri ainda que o Chevrolet é esse. Vem andando bem na estrada. Não esperava. Que legal. Muito bem feito. O interior dele, meu. Restauração legal. ML63. Tem uma C63. Carreirinha 996. Agora o falho levantado. Turbo PDK. Né? 97 Mark II. Aqui tem uma Modena. Acho que eu vou pela frente aqui. Se bem que todos os carros estão virados de costas. Agora aqui, né? Olha o tamanho do lugar. Que legal. 350Z. Panamera GTS. Punto Tijet. Golfo GTI. MK7. Uma Modena. Vai sair um A7 aqui. M135. 7 indo embora. Ah, uma 328. Uma 335, como eu falei. Fusca. A. Classe A Sport. Com adesivo da Pit Stop. Aqui uma outra. 348. Não, a outra lá em cima era a 308. 348. 370Z. SLK. 55. Vamos pela frente aqui. Corvette C6 Grand Sport. Outro Grand Sport. BMW M3 Z92. Aqui acho que é uma 335. BMW Z3. Aqui é aquela C640. A MA3 aqui, ó. Toda... Todos os cromados fez blackout, né? Preto gloss. Aí, ó. Quem gosta aí... Das grandes BMWs antigas. M5 E39. 1x1 Sport. Carrinho legal pra caramba. Ali, um Camaro do lado do Mustang. Olha que legal. Contraste bacana. Eu não sei se o que tá aqui no canto tá aparecendo, mas eu vou ali. Tá dando umas fotos ali. Que puta que pariu. 430 escuderia e duas Challengs Stradalli. 430 escuderia e duas Challengs Stradalli. Bom, se são oito Stradalli no Brasil, aqui tem duas, tem o que? 25% dos carros que tem no Brasil. Esse aqui é aquela lá que tá com a roda cinza. Esse aqui é o acabamento original da roda. Roda BBS. Linda, linda, linda. Quanto tempo que eu não vejo uma Stradalli de perto assim. A última vez que eu vi uma Stradalli de perto que eu acho que... Não. A que eu vi não tá aqui. Foi no Ferrari Racing 10. Que teve... Esse primeiro e último que teve até agora. Até agora não teve outro. Inter Lagos. Esse carro é foda. Aí tem a outra ali que tá com a faixa. Puta, olha essa cena, meu. Vou até tirar uma foto. Tirando as duas aqui. Depois eu venho com calma e tiro umas fotos com a câmera. Aí essa aqui é a faixa original dela. Só que quando você comprava o carro na época, a fábrica pintava ela. Que nem ela... Acontece com as faixas da Speciale, que elas são pintadas. Então essa faixa aqui. Se você pedisse a sua de fábrica daquela lá e depois você queria essa faixa. Você faz que nem o cara fez nesse carro. Ele colocou a faixa. Que provavelmente é a original Ferrari. Que aí tá muito bem feita. A qualidade parece ser boa. E é isso aí. Não lembro quantos quilos comparado com a Modena. Quantos quilos ela é mais leve. A Modena são 400 cavalos. Aqui são 425. Sensacional o carro. Foi como eu falei no outro vídeo. Foi o carro que... Que iniciou a minha paixão pela Ferrari. Eu lembro nitidamente que a época que eu comecei a me interessar bastante por carro. Tinha sido lançada a F430. E tinha Stradale também. Na época... Você pegava quatro rodas. Você ia ver quanto que custava o valor. Aventador. Aventador. Só que ali eu acho que ele tava no Corsa. Que passou muito rápido. E a reduzida foi meio chocha. Que nem vocês podem ver no... No vídeo lá do APC. Que o Leone explica direitinho. Mas isso aí os proprietários já comentam bastante com a gente. É. O que eu tava falando? Ah. Você ia lá na quatro rodas. Pra ver o preço do... Dos carros zero quilômetro. Ela custava um milhão e duzentos e cinquenta mil aqui no Brasil. E o legal que esse carro lá fora... É... É tão caro quanto uma escuderia. É um carro muito valorizado lá fora. Que é a... É a semi-pista original, né? A primeira que deu início a tudo. Aí dá pra pedir o vidro... É... Panamera GTS indo embora. Dá pra você pedir o vidro fixo, né? E vem com aquela janelinha de acrílico que abre puxando. As duas aventadoras indo embora. Olha o revertério que dá no escape. E esse... O outro ronco é a outra indo embora. Esse carro é foda. Fora que eu acho que é uma das Ferraris mais bonitas já feita também. Misturam... A Modena já é um carro bonito, que ele é todo redondo. Aí as poucas diferenças estéticas que tem pra estradar... Ele deixa ela com visão um pouco mais agressiva. Essa aqui é a traseira acho que mais bonita que tem. Das Ferraris modernas. Esse carro é muito foda. Pra ver um pouco do escape dela ali, vamos ver. É escrito Ferrari. Deve ser escape original. Lindas. E aqui a sucessora. Né? Foi Stradale. 430... Escuderia. E aí depois a... A Speciale. E a Scuderia, ela teve a versão conversível, né? A Spider. Scuderia Spider 16M. Que o 16 é... Seria pros 16 mundiais que a Ferrari já tinha conquistado na Fórmula 1 na época. Que foi lançado o carro. E a Stradale é um carro que não tem versão conversível. Então tem muita gente lá fora que pega a 360 Spider. Coloca os para-choques, os difusores da Stradale. A roda e até a faixa. Sem falar que esse aqui é um dos retrovisores mais lindos que tem, acho que... Aqui pra cá. Olha que coisa absurda de linda. Tão simples, mas tão bonita ao mesmo tempo. E a Stradale não tem, né? E a Speciale lançou agora. O William, nesse momento, ele deve estar gravando. Ele ficou... Ele não veio pra cá, né? Pra variar. E... Olha como o interior é espartano. As soldas ali no chão aparente. O pessoal... Acho que é o Jeremy Clarkson que fala que foi... O acabamento do carro foi feito por macacos. Nossa, eu tô escutando ainda a aventadora. Deixa eu ver o escape dela. Puta que pariu. Ela tá com capristo, esse carro. Não sei se vai dar pra ver. Puta que pariu. Não sabia que ela tava com capristo. Foda, hein? Bom, vocês melhoram ir pra lá, senão... Não vou sair daqui. Então, o William não veio. E... Ele deve estar gravando com a Speciale Amarela agora. Que ela tava na... Na vitrine. Meu, faz umas fotos ali, pelo amor de Deus. É, eu filmei. Faz umas fotos legais aí. Ó, dá pra pegar as três daqui. Olha que cena absurda, meu. Bom, vamos lá. Classe C. Vai aqui, ó. Outro carro que é destaque do evento. Que é difícil de ver. McLaren MP4 12C. Linda. M6 Grand Cupane ir embora. Linda a cor, ó. Legal pegar no sol que você vê a pigmentação da pintura. Linda. Bacana o carro. Bom, vamos lá. Um M indo embora. Olha o M4, as Marina Blue aqui. Que legal. Ah, e um R8 famoso aqui também, ó. Com o adesivo da Red Bull. Tem o video onboard dele no... No nosso outro canal. Vocês já devem ter visto. Vamos lá. Modena, que é a versão que a Challenge Stradale, que tá lá embaixo, é baseada, né? Aqui, acho que é aquela 435, ou 428, não sei. Não, é 428, dois escapos de um lado só. C63. Boxer já do antiguinho. Antigo não, no anterior, né? Mazda RX-7, ó ele aí de novo, ó o pessoal com o drone. Modena ali embaixo, Mustang GT do novo, Subaru WAX-Hawk, Boxster S981, Mustang GT 5.0, aqui aquele Infiniti, aqui, ó. Olha que legal. Parece o volante da superlejeira. Com pega em camurça, alcântara, né? A base em fibra de carbono. Legal, ó, bem completo o carro, meu. Que bacana. M3 E92, versão americana. Aqui, ó, o pessoal nos Estados Unidos, eu vejo fazer isso. Eles tiram o espaço da lanterna e colocam uma capinha da mesma cor do carro. Turbo 996. TTRS. E acho que é só isso. M235, F-Type. E é isso aí, teve... Eu não esperava que ia ter mais carro, o pessoal foi embora. Aqui um Boxster. E é isso aí, eu voltei pra onde eu comecei. Então, provavelmente, eu vou... Eu vou parar o vídeo por aqui, se aparecer mais alguma coisa bacana. Eu filmo de novo, mas... Por enquanto é isso aí. Valeu, muito obrigado.